Ontem nós mostramos as imagens da agressão de uma policial militar a uma mulher no centro de Formiga, né? Agora tem a reportagem completa, né? E as explicações? Se é que tem justificativa pra isso, né? Veja o que a polícia alega sobre o caso e o que a mulher agredida contou. Vai! Maria de Fátima Caldeira, de 44 anos, conversa com os militares próximo à base comunitária da PM no centro de Formiga. Ela xinga a equipe. Na sequência, a mulher começa a discutir com uma policial, que em seguida dá um tapa na cara dela. Quem vê a cena se assusta. Nossa senhora! Acho que ela deu um tapa na cara dela. Logo depois, mais um tapa. Outro. Não, eu tô filmando tudo. Os outros militares que assistem à agressão ajudam a algemar Maria de Fátima. No registro da ocorrência, os policiais afirmaram que ela chegou ao local bastante exaltada e agrediu verbalmente a equipe. No alto de resistência, os militares ainda alegaram que a mulher teria dado um tapa na policial e foi preciso utilizar técnicas de contenção, pautadas no uso progressivo da força. Os policiais também afirmaram que ao ser levada para a viatura, a mulher propositalmente caiu no chão várias vezes para dificultar o trabalho da equipe. Ainda segundo a versão dos militares, por conta disso, ela sofreu arranhões nas pernas e nos braços. Quando a vítima já estava na delegacia, um filho dela chegou para tentar entender o que estava acontecendo. Ele se revoltou com a situação e disse que a mãe sofre de transtornos psiquiátricos. A minha mãe é paciente psiquiátrica, ela faz tratamento no CAPS há mais de 10 anos, ela usa medicamento tarja preta. Em nota, a PM informou que foi instaurado um procedimento interno para apurar o ocorrido e que como medida preventiva, a policial militar que aparece agredindo a vítima foi afastada dos trabalhos nas ruas e vai permanecer em serviços administrativos até o término da investigação. Depois da confusão, Maria de Fátima gravou um vídeo falando sobre a situação. Eu tomo remédio controlado, ontem eu esqueci de tomar e fui agredida, muito humilhada, estou muito triste, muito contrariada. Eu queria justiça porque eu estava incapaz de reagir porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. É tanto que eu nem lembro de muita coisa que ocorreu. E a única coisa que eu quero é só a justiça, porque eu acho que não foi, eu não merecia ter passado por aquilo que eu passei. Bom, vamos lá. Os militares ali não são obrigados a saber do histórico da pessoa. Mas em que momento essa mulher ameaça os militares? Ela apontou alguma arma? Ela colocou em risco a vida dos militares? Nada justifica esse tapa na cara, os dois tapas na cara. Eu senti a dor. E certamente você também aí, cidadão de bem, sentiu a dor dessa mulher. É lamentável. É triste, né? A gente sabe do trabalho sério da polícia militar. Mas como em toda profissão, meus amigos, isso acontece. Sempre tem aquela fruta podre em meio aos excelentes frutos, né? Acontece, pode acontecer. E que seja apurado e que tenha punição de verdade. Porque nada justificou os dois tapas, essa agressão gratuita a essa mulher. 7 horas 35 minutos.